Boa noite a todos, dando continuidade ao nosso seminário, vamos ter a mesa hoje, agora, nesse momento, Movimentos Sociais, Memória e História, com a participação de Mariana Dias, presidente da União dos Estudantes da Bahia, Walter Takemoto, participante do Movimento Parte Livre e Elisângela dos Santos Araújo, da Direção Executiva da CUT Nacional e Secretária Geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Estado da Bahia. Começamos, então, com... Walter? Pronto, Walter. Boa noite a todos e todas, companheiros que estão aqui na Ufiba e também os que estão acompanhando pela internet esse debate. Inicialmente, eu queria agradecer ao convite da Fundação PCU Abramo e também por estar aqui na Universidade Federal da Bahia com o caro reitor. Hoje é um que foi aprovada a greve dos professores da Ufiba, como de várias outras universidades federais do Brasil, por conta do contingenciamento dos recursos para a educação. E a proposta que foi apresentada para esse debate, de fazer uma discussão sobre os movimentos sociais, ao longo dos últimos tempos, remete, inicialmente, para pensarmos um pouco sobre o que foram as chamadas jornadas de junho. As manifestações que ocorreram em junho de 2013 tiveram um grande impacto nos movimentos sociais, nos partidos e na academia. E essa discussão, de um lado, ela remete para a interpretação de que os movimentos de junho foram fenômeno na história recente dos movimentos sociais no Brasil, de um lado, e de outro, que foi também uma mensagem aos partidos políticos e às organizações chamadas tradicionais da classe trabalhadora, por contestar as formas de organização e, de uma certa forma, a incapacidade dos partidos e dessas organizações, principalmente o movimento sindical, de representar os anseios da juventude e de um importante setor da população, que foi as ruas, e que, de uma certa forma, recusou a presença e a direção que essas organizações poderiam dar aos movimentos. É importante, me parece, ressaltar uma questão dos movimentos de junho, que, efetivamente, o grande traço desse movimento, se, de um lado, foi a recusa às formas de organização tradicional, que os movimentos e as lutas dos trabalhadores foram construindo ao longo dos anos, de um outro, reuniu uma grande parcela dos chamados setores médios da população, que não tinham um projeto político a defender naquelas chamadas jornadas. E, ao mesmo tempo, os partidos e as organizações que se referenciam, muitas vezes, no debate político às jornadas de junho, não conseguiram construir uma outra proposta de organização e de relação com os movimentos que pudessem capitalizar o que foi os anseios dessas chamadas jornadas de junho. Pelo contrário, se nós formos olhar o que são os movimentos hoje considerados reacionários, que se colocam contra, por exemplo, o governo Dilma, que reivindicam o retorno dos militares, ou que pedem a destituição do governo federal e que, de uma certa forma, defendem bandeiras conservadoras, esses movimentos, eles conseguem ou tentam copiar o que foram as formas de organização e as bandeiras das chamadas jornadas de junho. Então, se nós pegarmos o movimento Brasil Livre, por exemplo, de uma certa forma, eles buscam se organizar via redes sociais, dizem que não aceitam contribuição de partidos políticos, dizem que não têm vinculação político-partidária e que não defendem nenhuma bandeira relacionada a nenhum partido. Então, eu diria que hoje, muito mais do que a esquerda, são esses movimentos que tentam se apresentar socialmente, de uma certa forma, como aqueles que resgatam o que foram as ditas jornadas de junho. Por um outro lado, do ponto de vista da luta por mobilidade, por exemplo, as jornadas de junho, elas não conseguiram se constituir em uma forma de organização de massa que hoje poderia se traduzir na luta pela mobilidade e por um transporte público de qualidade. E essa é uma questão que me parece importante, porque, a partir das jornadas de junho, os movimentos que se organizam em torno da luta pela mobilidade, por exemplo, o movimento Passe Livre, nacionalmente, recusa de um lado os partidos políticos e reivindicam, por exemplo, como origem das lutas por mobilidade, a chamada Revolta do Buzu, que aconteceu em Salvador, em 2003. Então, apresentam como a origem de toda a luta por mobilidade e por transporte de qualidade, essa luta de massas que aconteceu em Salvador e, posteriormente, em Florianópolis, como a origem da luta pela mobilidade no Brasil. E aí, eu acho que é importante fazer um resgate histórico do que foram as lutas da classe trabalhadora ao longo da história do nosso país e o que é que essas lutas tiveram a ver com mobilidade, transporte e condições de vida e o conjunto das lutas que a esquerda travou ao longo da história do nosso país. E aí, vamos pegar como exemplo o Salvador, que é de onde vem a Revolta do Buzu. No final do Império, em 1836, aqui em Salvador, ocorreu a famosa cemiteirada. E o que é que foram essas lutas? Nós sabemos todos que, até o final do século XIX, os enterros se davam fundamentalmente no espaço público ou no espaço das igrejas. E, dentro das igrejas, havia uma divisão social. Aqueles que tinham poder econômico eram enterrados perto do altar ou sob a pia batismal e pagavam para que pudessem estar próximo ao reino do céu ou aos portões do paraíso. Quem tinha menos recursos ficava mais distante do altar. E os pobres ficavam na cercania da igreja. E, ao mesmo tempo, o enterro expressava uma divisão de classes. Os ex-escravos, os marginais, os bandidos, os pobres, eram enterrados onde? Eram enterrados no cemitério do Largo da Pólvora, por exemplo, e que não era um cemitério e também não tinham direito a um enterro. Eles eram enterrados nesse espaço como uma forma da elite e de quem tinha o poder econômico poder não conviver com os restos mortais desses que eram considerados os párias ou a escória da sociedade. E, nesse período, com um movimento higienista derivado do iluminismo, o que aconteceu? O poder público resolveu que era hora de ter um espaço reservado para os enterros que não fossem às igrejas. E, aí, o poder privado ganhou a concessão de construir o primeiro cemitério em Salvador, que é o Campo Santo, com uma concessão de 30 anos para explorar o cemitério. Então, a parceria público-privada que hoje existe já começou nesse período. Então, o poder público entregou para a iniciativa privada a exploração do cemitério, retirando da igreja o poder sobre a morte e o destino dos mortos posteriormente. E a igreja se revoltou contra essa decisão do poder público de privatizar o funeral e o enterro. E, nesse momento, é que surge a chamada cemiterada, que foi um grande movimento popular, contra a inauguração do cemitério. E conseguiu, nessa manifestação, a igreja conseguiu reunir 6% da população de Salvador, o que hoje significaria colocar na rua quase 200 mil pessoas protestando contra o poder público. Então, para a gente ter uma ideia de escala, seria mais ou menos colocarmos, cercando o cemitério do Campo Santo, 180 mil pessoas para impedir a sua inauguração. Então, essa foi uma grande manifestação popular, capitaneada pela igreja, e que conseguiu mobilizar a população de Salvador. Em 1879, no Rio de Janeiro, houve a famosa Revolta do Vintém, quando a coroa resolveu criar um imposto, cobrando a passagem no transporte coletivo. Essa revolta do Vintém também resultou numa grande manifestação de massa no Rio de Janeiro, com a participação de setores populares, escravos e ex-escravos, a população mais pobre, com também a participação dos republicanos e de setores médios da população. E essa revolta não só depredou os meios de transporte existentes na época, como também cercou o Palácio do Governo, depredou instalações públicas e resultou apenas no primeiro dia da revolta, em três mortos pelas forças da Guarda Imperial. Em 1930, aqui em Salvador, novamente, houve o famoso quebra-bondes. Esse quebra-bondes ocorreu por conta também do reajuste da tarifa de transporte coletivo e, nessa revolta popular, dois terços da frota de bondes que circulavam na cidade de Salvador foram destruídos pelos populares. E não ficou só nisso. A população destruiu todas as instalações da empresa que controlava o sistema de transporte coletivo de Salvador, destruiu parte das instalações do jornal à tarde, porque fazia publicações contra a manifestação popular e paralisou o sistema de transporte coletivo aqui na cidade. E logo depois, em 1947, em São Paulo, houve também o reajuste da tarifa, quando houve a criação da Companhia Municipal de Transporte Coletivo, que assumiu o transporte no lugar da Light, que era a empresa responsável pelo transporte coletivo. E aí é importante dizer que, em 1920, a Light propôs ao prefeito da cidade de São Paulo, na época o Prestes Maia, um sistema integrado de transporte coletivo que unificaria o sistema de bondes com metrô, trem e ônibus, por conta da expansão urbana, da ocupação da periferia de São Paulo, pelos imigrantes que chegavam à cidade em função da industrialização. E o prefeito não aceitou o projeto de sistema integrado de transporte coletivo, fazendo a opção pelos ônibus como meio de transporte. E deixou de investir e de repassar recursos para a Light, para que ela pudesse modernizar o sistema de transporte. Com isso, houve uma deteriorização dos sistemas de bondes, a Light começou a retirar os veículos novos, e quando houve a estatização para a CMTC, a CMTC incorporou apenas a sucata e a necessidade do reajuste da tarifa, que provocou essa revolta popular, que significou a depredação de grande parte da frota, a depredação de instalações da prefeitura e o enfrentamento da população com a força pública na época e outros setores da segurança da cidade de São Paulo. Em 1950, houve uma outra grande manifestação na cidade de São Paulo contra o reajuste da tarifa, que reuniu quase 350 mil pessoas no centro da cidade de São Paulo, convocada pelo movimento sintersindical e o movimento contra a carestia. A mesma coisa aconteceu em 1981, aqui em Salvador, que o movimento contra a carestia convocou uma outra grande manifestação popular contra o reajuste das tarifas. Então, eu estou dizendo isso rapidamente para assinalar uma questão que é fundamental. Nós não podemos demarcar como a origem, por exemplo, das lutas por um transporte coletivo de qualidade, na Revolta do Buzú, como fazem alguns movimentos, em especial o movimento passe-livre de São Paulo. porque a classe trabalhadora, desde muitos anos e desde o final do século XIX, já lutava por um transporte de qualidade e por condições dignas de vida. Então, o movimento intersindical, o movimento contra a carestia, na década de 40 e de 50, comandou várias manifestações em vários estados do Brasil em defesa das condições de vida da classe trabalhadora, de salários dignos, jornada de trabalho reduzida e transporte coletivo. E aí tem uma questão importante, que hoje, por exemplo, a questão da tarifa não é a luta central da população da periferia das grandes cidades do Brasil. De um lado, porque a classe trabalhadora hoje não paga mais para utilizar o transporte coletivo. Porque tem o vale-transporte. Então, a quase totalidade do custo da tarifa, ela é arcada pelos patrões, no que diz respeito aos trabalhadores assalariados. E o que é que mobiliza a classe trabalhadora e a população da periferia em relação ao transporte, a mobilidade, por exemplo? É a qualidade do transporte, é o tempo de viagem, é o tempo de espera, é o desconforto e etc. Então, hoje, a população da periferia se mobiliza em torno dessas questões. Ao mesmo tempo, que outras lutas que foram importantes algumas décadas atrás, por exemplo, a luta pela regularização dos loteamentos clandestinos, ou mesmo a luta contra a carestia, ou a luta pelo direito à creche, ou as lutas em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, que até a década de 70 e 80 eram capazes de reunir milhares de pessoas em manifestações públicas, hoje nós perdemos e não vemos mais essas manifestações ocupando as praças e as ruas das grandes cidades do nosso país. Então, a grande questão a se perguntar é o que é que nos levou a chegar num momento em que nós não temos mais grandes mobilizações ocorrendo nos centros urbanos em torno das lutas e das reivindicações populares. De um lado, é importante nós olharmos para o que acontece em São Paulo, por exemplo, que o MPST realizou manifestações na cidade de São Paulo, por exemplo, ocupando prédios das empresas de telefonia celular. Então, o MPST ocupou a sede da TIM, da Claro e da Vivo, na cidade de São Paulo, exigindo a instalação de antenas e celular nos bairros da periferia, onde o MPST tem conjuntos habitacionais populares. O MPST também realizou uma grande manifestação em São Paulo, com quase 20 mil pessoas, exigindo que a Sabesp divulgasse os contratos de demanda firme com as grandes empresas. E isso, de uma certa forma, causou uma perplexidade. O que é que o movimento de moradia reivindica ter acesso aos contratos de demanda firme entre a Sabesp e grandes empresas do estado de São Paulo? E aí, a resposta é, o MPST queria saber quais empresas têm esses contratos de demanda firme e que a Sabesp garante o fornecimento, mesmo que não tenha água para mais nenhuma residência da cidade de São Paulo. Porque é a realidade que vive a população na periferia de São Paulo. O rodízio acontece em vários bairros, assim como o racionamento. se a população da periferia, a população mais pobre, sofre com o racionamento e sofre com o rodízio, por que é que a Sabesp garante para as grandes multinacionais, para as grandes empresas, que eles terão água em qualquer condição e em qualquer situação, independente da população da periferia ter ou não acesso à água como um bem público de direito social? E aí o MTST foi lutar para ter acesso a essas informações para poder fazer o debate político com a população organizada. E aí tem uma questão central. Como é que nós vamos até a periferia das grandes cidades fazer a discussão sobre as condições de vida, sobre a exploração e a forma de apropriação do espaço urbano, do uso e da ocupação do solo, no direito àquilo que é garantido como essencial para a sobrevivência da população, como educação, saúde, água, saneamento básico, etc., e fazer o debate sobre qual é a cidade que nós queremos. Então, essa discussão e essa forma de discussão política com a população, de organização a partir das contradições que a população vive no cotidiano, nós deixamos de fazer de forma organizada com um projeto político a ser debatido com a população para que ela possa se apoderar e compreender as contradições que existem no espaço urbano, que é a forma com que o poder econômico se apropria e transforma em lucro a forma de organização das cidades. Então, da mesma forma que não adianta ficarmos discutindo que a tarifa de ônibus foi reajustada em 20 centavos e achar que a população vai se mobilizar e lutar contra os 20 centavos, que isso pode ocorrer no momento em que o reajusto é dado. mas não é capaz de, por si só, construir um processo de mobilização, de organização e de luta permanente da população, porque a população naturaliza pagar os 20 centavos a mais na catraca do ônibus. Agora, a população não naturaliza o fato de que todo dia ela tem que ficar uma hora no ponto, viajar duas horas dentro de um ônibus lotado de manhã e refazer esse processo à noite, perdendo, portanto, seis horas por dia num transporte público de péssima qualidade. Isso a população sofre no cotidiano, portanto, é uma questão que a mobiliza para lutar por um outro modelo de transporte coletivo e um outro modelo de mobilidade. Da mesma forma que a população ela vai a um posto de saúde quando está doente, mas todo o resto do tempo em que ela não tem doença, ela não procura o posto de saúde. Agora, a discussão sobre as condições em que é ofertado o serviço de saúde, a forma como o poder econômico se apropria do direito à saúde, essa é uma discussão que precisa ser feita com a população. Da mesma forma como quem é responsável por garantir que a população tenha direito e acesso à habitação, mas não apenas o direito de acesso a uma casa sem que essa casa esteja situada em um território que garanta à população o direito de mobilidade com qualidade, saúde, educação, creche e condição de sobrevivência. Então, o grande desafio que me parece que nós temos que buscar responder é até que ponto nós, enquanto militantes de um partido político, temos ou não a disposição de refazermos um percurso que é o de irmos novamente à periferia das cidades, fazer a discussão, a organização e a formação política dessa população para que ela possa se apoderar e se empoderar das contradições presentes na sociedade e a partir daí lutar por um outro projeto de cidade e de país. Porque caso contrário, efetivamente, nós vamos continuar estando, falando em nome da população, mas sem que ela seja protagonista do processo de luta e de conquista dos seus direitos. E aí tem uma questão que eu gostaria de ressaltar, que logo após a derrota da experiência de luta armada como forma de se contrapor à ditadura militar e conquistar um país socialista, na década de 70, a reflexão e a autocrítica que a esquerda fez possibilitou a compreensão de que era necessário refazer a forma de relação da esquerda organizada com a classe operária e com a população pobre, dando à classe operária e a população condições para que pudessem vir a falar como sujeitos da sua própria história, portanto, as mulheres tinham que falar em nome das mulheres, os negros tinham que falar em nome dos negros e, portanto, tinham que se organizar em movimentos autônomos, o movimento ambientalista tinha que falar pelo movimento ambientalista e não ter uma vanguarda que falasse em nome de todos esses. E isso forçou com que a esquerda organizada fosse para os bairros, fosse para as fábricas, para as comunidades eclesiais de base, para os clubes de mães, ajudar e contribuir para a organização da classe operária e do povo pobre para que eles pudessem passar a se organizar e falar em nome próprio sem ter um intermediário falando por eles. E aí que surge os que, na época, nós chamávamos de novos movimentos sociais organizados. E essa experiência é que permitiu que em menos de dez anos, após o fim e a derrota da experiência armada, nós pudéssemos ter novamente um grande movimento de massa ocupando as ruas e as praças do nosso país. Aí que surge o movimento contra a carestia, o movimento de luta por creche, o movimento de mulheres passa a ter uma grande importância política, o movimento negro passa a ser protagonista das suas discussões e da luta contra o racismo no nosso país, que surge o movimento ambientalista e etc. E daí também que surge o PT e daí que se retoma as lutas operárias e que surge o novo sindicalismo que dá origem à CUT. Então, nós estamos em um momento em que nós temos que voltar a fazer a reflexão sobre os erros que nós cometemos nos últimos 20 anos para repensarmos como é que nós voltamos a reorganizar a classe trabalhadora e as lutas populares para que a gente possa ter protagonismo novamente e fazermos a disputa política de um projeto para a sociedade. Então, não basta constatarmos o fato de que o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, está distante do movimento de massas. Não basta dizermos que o movimento sindical hoje não tem a capacidade de organizar a luta da classe trabalhadora, de responder aos desafios postos e que hoje não tem organização de base às comissões de fábrica e etc. Nós temos que repensar o que é que nós precisamos fazer para conseguir novamente retomar a iniciativa política e termos também novamente a iniciativa do ponto de vista cultural e ideológico sobre a sociedade que nós perdemos. E aí, me parece que é o óbvio ululante. Ou se faz o chamado trabalho de base, ou se vai reorganizar o movimento a partir do local de moradia, dos locais de trabalho, ou então nós não vamos conseguir construir esse movimento do qual nós tanto falamos. E aí, eu considero que o MTST é um grande exemplo da possibilidade da reconstrução do movimento de massas em um outro patamar. Então, inicialmente, é isso. Obrigado, Walter, por sua excelente, instigante oposição. Vai dar muito pano para a manga, muito debate. Passa a palavra, então, para a Elisângela dos Santos. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer ao convite feito pela Fundação P.C. Abramo para vir aqui hoje falar em seminário um pouco da história da Central Única dos Trabalhadores, das suas lutas e do nacional aqui na Bahia. Também quero, aqueles que nos estão acompanhando aí pelas redes sociais, pela internet, que a gente traz aqui alguns elementos importantes de reflexão da nossa história, das organizações sociais, sindicais desse país, que nesse momento da conjuntura se faz muito importante e necessário a gente trazer para esse debate e a gente também fazer reflexões e apontar caminhos para os grandes desafios e também novos desafios que surgem principalmente para a classe trabalhadora desse país. A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, ela nasce num momento muito importante político do país. O nosso amigo aqui também já, ele já tinha colocado uma série de movimentos, de ações, de lutas dos trabalhadores do país em função de uma perspectiva de vida, de uma qualidade de vida, de um projeto de sociedade como um todo, que na verdade, por mais que um movimento ali específico ou outro se articule e se organiza, mas a gente vai muito mais além do que um projeto, a CUT não é só uma organização sindical, mas a CUT é um instrumento da classe trabalhadora que pensa um projeto de sociedade. Então, ela nasce para mobilizar, para organizar e para representar a classe trabalhadora desse país. A CUT é organizada, é uma das maiores organizações sindicais desse país, é uma maior central sindical em termos de números de sindicatos que são filiados, é uma maior central também sindical da América Latina e ela é um instrumento da classe trabalhadora que tem assumido as grandes lutas e grandes desafios e representado diversos trabalhadores que ao final aqui vou colocar hoje qual é a representação realmente de trabalhadores e trabalhadoras filiados à nossa central. Então, ela foi fundada nacionalmente em 28 de agosto de 1983 em São Bernardo do Campo, no primeiro congresso em São Paulo, um congresso que participou mais de 5 mil trabalhadores e trabalhadoras de todas as categorias do campo e da cidade, um congresso que foi realizado em um galpão que hoje extinto cinematográfico da Veracruz e lá em São Bernardo e marcou a história. Inclusive, agora, quando a gente completou 30 anos, no nosso momento dos 30 anos, estamos com 32 anos na Central Única, a gente fez todo um processo de debate lá no mesmo espaço de atividades da CUT no qual fomos criados lá em São Bernardo. Então, a CUT, como eu falei, é uma central sindical, Central Única dos Trabalhadores, é organizada pelos ramos, pelas categorias de sindicatos, tem esse objetivo de representar, de organizar os trabalhadores e defender os trabalhadores, mas a CUT também, ela nasce de uma perspectiva do novo sindicalismo, do sindicalismo de autonomia, de um sindicalismo, ela tem como seus princípios de liberdade e autonomia sindical, é um sindicalismo cidadão onde a gente, os trabalhadores e as trabalhadoras daquele determinado ramo de atividade, de categoria, como queremos chamar, que eles escolhem as suas organizações a partir da sua realidade, da sua necessidade, essa autonomia, essa liberdade é para isso, nós defendemos um não sindicalismo imposto pelo Estado, então a CUT nasce para inovar essa ação dos trabalhadores de todo o país. Então, nós temos uma estrutura, vou falar bem rapidamente sobre a CUT como um todo, nós temos uma organização horizontal, temos dois níveis de organização, horizontal e vertical, horizontal, a CUT está organizada hoje nos 26 Estados da Federação e mais no Distrito Federal, nós temos também as organizações de base, que são sindicatos de base, que dos ramos de atividades econômicas e a Central também conta com alguns organismos, junto a ela que faz parte da estrutura da Central que contribui com algumas ações. Exemplo da ADS, Agência de Desenvolvimento Solidário, que é um organismo da CUT que trata dos trabalhadores da economia informal, das iniciativas dos trabalhadores da economia solidária. então, eu sou dirigente sindical da CUT, estou na Executiva Nacional da CUT, mas eu sou rural, sou agricultora familiar aqui da Bahia, também sou de uma organização específica da CUT, de agricultores e agricultoras familiares, então, nesse período de maio, a gente faz todo um processo de mobilização e negociação da nossa pauta, então, essas duas semanas foram muito intensas em Brasília, aqui, a gente tentando, os urbanos fazem a sua campanha salarial, negocia com seus patrões lá na fábrica, nos bancos, e a gente, como os trabalhadores da agricultura familiar, o patrão é o governo, então, a gente estava nesse período aí das mobilizações, a gente também bastante cansado, mas vamos trazendo aqui e na Bahia, a CUT, na Bahia, é a primeira central sindical do país, foi a primeira, aí tem até um dizer assim, que a CUT é a luz, a CUT na Bahia nasceu da luz, porque se teve uma reunião junto de um posto de luz e para fazer uma ata, que na Bahia tem uma hegemonia muito clara de dois segmentos, basicamente, duas correntes políticas que naquele período polarizava ali a luta sindical dos movimentos, que era a unidade sindical que era com PCB, PCdoB, MR8 e aliados, que a gente considerava, que se considerava naquela época os reformistas, e, por outro lado, tinha os outros que eram do novo sindicalismo, pertencendo ao partido dos trabalhadores, que estavam ali também se constituindo, setores da igreja católica e, no campo, isso foi muito forte, os nossos sindicatos, as oposições sindicals, o que aconteceu na Bahia, que trouxe mais de 100 sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais para dentro da CUT, para participar da vida da CUT, eram sindicatos que quem fazia essa mobilização de oposição, de trazer o sindicato, tirar, tomar dos pelegos e tal, eram os movimentos sociais da igreja, porque, na característica de organização nossa do campo, muitas, a trajetória nossa de militância veio a partir da participação da igreja. Eu mesmo sou uma dessas, que eu comecei a minha militância lá na minha comunidade, nas comunidades eclesiais de base da igreja. E daí eu fui para o sindicato e depois no sindicato vim para a central e tal. Então, a igreja tem um papel muito forte, as comissões pastorais, a Comissão Pastoral da Terra, a Comissão Pastoral. Então, contribuía muito com o assessoramento, com o alinhamento mais político de uma ideologia muito mais voltada e se contribuía muito com o processo organizativo, principalmente no campo. Também tem isso também os operários, também tem as comissões operárias da igreja, também que contribuíram muitas pastorais, a Pastoral Operária e outros mais no campo. Isso foi muito forte e aqui na Bahia foi muito forte. Várias regiões, territórios hoje, como chamamos esse, foi um dado muito relevante e muito importante. Pena que eu não sei o que está acontecendo, a gente não está conseguindo... Eu trouxe até um vídeo para cá, trouxe um slide, uma série de coisas para ilustrar um pouco esses momentos históricos da Central Única e também aqui na Bahia e de nível nacional. Mas, como a gente não teve o tempo de dialogar da característica do seminário, mas vou tentar trazer alguns dados aqui. Aqui na Bahia, a gente realizou o terceiro... em 83, em julho de 83, então, de 1983, a gente realizou o terceiro encontro estadual da classe trabalhadora, que foi o INCLAT, e, na abertura do evento, os delegados denominaram o primeiro Congresso Estadual da Classe Trabalhadora. Então, mudaram o nome para intersindical para a CUT Bahia. Então, aí surgiu a CUT Bahia. Então, quando a CUT Nacional foi sendo criada em agosto desse mesmo ano e o Congresso aqui na Bahia foi em julho, então, nós somos realmente a primeira CUT que surgiu no país. E alguns consideravam que a CUT nasceu logo depois desse processo, então, a gente conseguiu avançar nessa perspectiva do novo sindicalismo. Aqui na Bahia, a gente também foi avançando cada vez mais, no nosso segundo Congresso. A gente já participou, teve uma participação bastante ampla e expressiva do movimento sindical do campo e da cidade, então, a gente começou a ter uma primeira coordenação, a primeira direção, a parte mais oficializada do primeiro Congresso. A CUT é reconhecida estadualmente, dentro da nossa perspectiva de organização, nós tivemos também, aí, já no terceiro Congresso da CUT aqui na Bahia, a gente avançou bastante, tivemos uma participação de mais de 50 entidades sindicais, naquele período, isso era muito relevante, mais de 50 sindicatos de um Congresso da Central, então, a gente já começou, aí, tivemos o nosso primeiro presidente, que foi o nosso companheiro, José Olívio, que é um do Sindicato dos Engenheiros, que também foi para a CUT Nacional, teve uma trajetória muito interessante também, e depois, na OIT, na Organização do Trabalho, também, cumpriu um papel importantíssimo para a Central, para os trabalhadores do país como um todo. Então, esse processo, a gente foi, ele foi presidente por dois mandatos, a gente foi avançando numa perspectiva bastante interessante, depois a gente teve aí, foi um processo bastante crescente, o quarto Congresso aqui na Bahia, a gente já conseguia mobilizar mais de 700 delegados, para participar desse Congresso, e a gente tinha uma anção bastante eficaz da defesa dos trabalhadores, era um período sempre da conjuntura de muitos enfrentamentos, de muitas ações que a gente tinha que desenvolver, de muitas greves, muitos embates, então, a CUT foi se consolidando em um momento muito importante de embate da classe trabalhadora no país e aqui na Bahia. Foi muito importante todo esse processo, a gente conseguia ter um protagonismo muito forte dos trabalhadores do campo na participação da central, que nem em todos os estados isso acontecia, a CUT sempre teve uma característica muito mais urbana dos trabalhadores da cidade, mas aqui na Bahia a gente conseguiu ter essa participação muito expressiva dos trabalhadores e era um foco muito forte na questão do enfrentamento, da reforma agrária, da luta pela terra, a gente vivia um momento de muitos conflitos também aqui no Estado, de enfrentamentos, de conflitos agrários, de mortes de trabalhadores, então, a CUT vivia essa ação também ao mesmo tempo que tinha esse processo todo. Então, a gente teve nesses primeiros momentos da CUT três presidentes grandes lideranças que marcaram ali a história, o Peri, o Zé Olívio, o Peri Falcão, depois o Acácio, que não está mais aqui entre nós. E aí, a gente teve um momento também que foi interessante, que vale a gente destacar aqui nesse processo, que foi a vinda do PCdoB para dentro da Central. Então, o PCdoB veio para dentro da CUT no quarto congresso, o Anílio Nacional entregou a CUT, porque na fundação da CUT, ele ficou de fora do processo e veio a corrente sindical classista que permaneceu na Central até criar a sua própria Central, que hoje eles têm a CTB, que agora e muitas outras nós estamos vivendo aí um momento bastante interessante dessa conjuntura de enfrentamentos e que a gente tem tido algumas ações conjuntas importantes que, ao final, aqui um pouco dessa questão, eu vou tentar trazer para esse momento mais da conjuntura. Então, a CUT tem como seu compromisso o fortalecimento da democracia, o desenvolvimento com a contribuição da distribuição de renda, da valorização do trabalho, a CUT tem a luta pela universalização dos direitos da classe trabalhadora e hoje a CUT, como todo a nível nacional, nós somos nós estamos presentes em todo o país, nós somos a quinta maior central do mundo, nós temos hoje 3.806 sindicatos filiados à CUT nacional, nós temos aí um universo de 7.847 trabalhadores e trabalhadores associados, e aí é uma participação, uma base social muito interessante, mas a gente vive ao mesmo tempo que tem todo esse processo de uma central que cresceu bastante em 32 anos, é a quinta maior central sindical em termos de participação dos trabalhadores, nós temos 18 ramos hoje organizados dentro da central que participa, 18 ramos produtivo de trabalhadores economicamente produtivo, e aí, mas nós temos vivido também muitos desafios e muitos dilemas nesse processo mais de organização e de enfrentamento, né? A CUT tem sua marca em várias ações de conquista da classe trabalhadora do país, desde a valorização do salário mínimo, desde a questão de conquista de vários direitos para os trabalhadores, mas nós estamos vivendo muitos dilemas, que é de fato um esvaziamento dos trabalhadores na sua participação do cotidiano da central e do conjunto das ações do movimento sindical. Nós temos hoje uns dados que são muito preocupantes no sentido de que os trabalhadores, principalmente nesses últimos 12 anos no país, as classes que se acenderam, que conseguiram ter oportunidade de emprego, os trabalhadores que foram tendo oportunidade nos diversos segmentos aí, tem vindo muito pouco para a sua participação no movimento sindical. Há uma certa falta de crenças do papel hoje, realmente, de qual o papel do movimento sindical. no que pese a central nesses anos a gente ter contribuído, construído uma plataforma para o desenvolvimento, de que perspectiva de desenvolvimento a gente pensa para o Brasil, qual a proposta de, qual é a plataforma que defendemos, a gente tem trabalhado isso muito fortemente nos últimos 10, 12 anos de que projeto de sociedade, de que desenvolvimento a gente pensa para o nosso país desde a questão econômica, social, em todos os níveis, mas a gente tem vivido essas crises. Nós estamos vivendo hoje um momento nessa conjuntura ameaças de percas de direitos já conquistados, direitos que essa central sindical teve um papel importantíssimo e a gente está vivendo um embate muito forte na conjuntura ultimamente. Amanhã mesmo nós vamos ter um momento de paralisação em função do projeto de lei da questão do 4.3, 4.330, da questão da terceirização da MP, que trata sobre a questão também de seguro, desemprego e outras conquistas dos trabalhadores como um todo. E a CUT, ela tem um potencial muito grande ainda de credibilidade com os trabalhadores. a gente tem demonstrado que quando há também uma unidade do conjunto das centrais sindicais no país e do conjunto dos movimentos sindicais a gente tem também avançado e feito grandes enfrentamentos. Acho que nós trazemos para esse momento algumas reflexões que é preciso a gente ter claro e um momento como esse aqui nesse debate é preciso de fato que a gente faça esse resgate histórico do papel que teve o conjunto dos movimentos sociais desse país e do movimento sindical mas a gente traga claro também que a gente precisa rever muito das nossas pautas das nossas formas de organizações que temos hoje para fazer vários enfrentamentos do desafio da classe trabalhadora brasileira e da sociedade como um todo porque nós temos um mundo do trabalho hoje com muitas dinâmicas e que muitas vezes a gente não tem conseguido acompanhar isso hoje para nós as mudanças que a gente está tendo no mundo do trabalho que seja no campo e na cidade hoje nós estamos vendo um dilema para nós que é movimento sindical do campo para conseguir debater e construir políticas para a nova ruralidade e as novas dinâmicas produtivas que temos no campo ao mesmo tempo enfrentar grandes desafios de grandes concentrações fundiárias de estrangeirização das terras de um segmento que consegue produzir alimento mas não tem um olhar a exemplo da agricultura familiar que é um segmento que hoje produz muito alimentos para a população para o consumo da população brasileira uma produção bastante diversificada mas é um segmento que não ele não é olhado pelo governo pelo projeto de desenvolvimento do país em curso como um setor importante para a produção de alimentos para a questão econômica do país e para o setor que pode gerar renda e condição e melhorar a qualidade de vida e a produção de alimentos do país que a gente também enfrenta aí no modelo de produção que traz vários problemas para a sociedade e é uso de agrotóxico e tudo mais nós temos uma população que vai ficando doente em consequência da produção de alimentos que temos no país e ao mesmo tempo nós temos no mundo urbano nos diversos setores econômicos e produtivos do país muitas dinâmicas difíceis de ser acompanhada produtivo pelos trabalhadores ou pelas organizações pelos sindicatos uma rotatividade muito grande dos trabalhadores que estão ali na empresa e da época já estão em outras e tudo isso vai muitas percas de direitos muitos trabalhos precarizados tem-se tido oportunidades de trabalho mas tem sido também em muitos setores muito trabalho precarizado muito trabalho que realmente precisa de uma ação sindical muito efetiva muito forte nós temos também com essa dominação da globalização de todo esse mercado globalizado desse modelo que já consideramos um modelo em crise mas que um modelo que afeta muito ainda a vida e essas crises econômicas que acontecem no mundo essa crise financeira afeta diretamente os trabalhadores porque só no setor de alimentação quem comanda esse setor no mundo são cinco grandes empresas então tudo tem uma ligação com capital internacional que acontece de crise nos países acaba refletindo na vida dos trabalhadores do país do desemprego da forma de oportunidade do trabalho precarizado e a gente acaba vivendo nós estamos vivendo nesse momento no país uma dificuldade muito grande de ajuste fiscal de uma perspectiva de recessão de desemprego de um enfrentamento de capital externo e interno do capitalismo de enfrentamento com esse atual modelo que está hoje do partido dos trabalhadores comandado pela presidenta Dilma que nós estamos vivendo também uma grande crise política no país nesses enfrentamentos e quem está pagando esse preço de um congresso nacional conservador os trabalhadores porque todas as MPs todas as medidas provisórias que vem para os PLs que estão sendo levantados para votar você vai lá e vê quem é que está perdendo com isso quem pode perder é os trabalhadores é as classes mais pobres desse país então nós estamos vivendo um momento muito desafiador ele é muito desafiador para nós dos movimentos sociais para nós do movimento sindical porque às vezes nossa pauta também do movimento sindical foi muito corporativa a gente tratou muito ali o específico de cada categoria de cada trabalhador de cada ramo e a gente esqueceu dos problemas sociais que a gente vive como um todo e todos nós vivemos em uma comunidade de uma sociedade que precisamos de transporte de educação de saúde mobilidade urbana de tudo mais e a gente não tem a gente focou muito a luta sindical nossa os nossos instrumentos de organização da classe trabalhadora muito mais nas questões mais corporativas específicas que é importante sim o econômico se o trabalhador também ele não tiver um sindicato forte que defenda numa campanha salarial para ele ter aumento para ele ter a condição econômica dele também sobreviver com dignidade na sociedade ele também vai ser ausentado daquele sindicato ele vai achar que aquele instrumento também não serve para ele e ele vai procurar outra saída mas nós temos que pensar um projeto de sociedade como um todo qual é a perspectiva que nós temos um país desse o que a gente pensa para continuar melhorando cada vez mais a vida de quem já conseguiu sair da extrema pobreza quais são os passos que a gente precisa dar para que essas pessoas para nós do campo nós estamos vivendo o grande dilema sabe qual é o grande dilema dessa população que ainda está produzindo alimento é o dilema da renda da sobrevivência com aquilo que ele produz ele não tem condição de industrializar ele não tem perspectiva para isso e nós temos aí uma juventude uma rotatividade vai para um hoje vai para um corte de cana ali outro aqui fica nessa rotatividade né de um êxito rural hoje né de um curto ciclo mas vai e vem e sem perspectiva né de trabalho e quem é que representa esses trabalhadores esses trabalhos esses dias eu estava em uma região aqui na Bahia nós estamos vendo aqui na Bahia um dos mais processos de estrangeirização porque a Bahia tem um processo a Bahia tem umas terras bastante produtivas nós estamos vendo ali na região do extremo sul da Bahia inúmeros assalariados da cana do eucalipto e tal lá que não tem a representatividade às vezes nós temos conflito de que de que sindicato de quem vai representar e a gente está ali vivendo muitos trabalhadores que não tem a presença de um sindicato estão vivendo estão né sendo trabalhado muitas vezes é tendo enfrentamentos de trabalho sendo escravo até pelas condições de trabalho que eles vivem nessa nessa coisa e são empresas que investem investem milhões no estado e que o governo tem que dar muitas vezes dar incentivo porque é oportunidade de investimento né de celulose e tudo mais então nós estamos vendo uma dinâmica muito forte aqui é ontem é anteonte me parece foi na segunda-feira o jornal mostrava uma redução é do desmatamento da mata atlântica e só dizer que o Piauí e o Maranhão onde tem mata atlântica não conseguiu é e sabe por que não conseguiu porque o Piauí a parte lá que é mata atlântica que tem um clima bom para produzir é sabe por que está sendo desmatado pelo modelo de produção de soja então não vai reduzir o desmatamento então passou ali despercebido quem não sabe disso o pessoal da SOS mata atlântica até tentando dizer isso né mas o jornal nacional mas ali o povo do Piauí continuaram desmatando não é o povo do Piauí não são os nordestinos trabalhadores nem os agricultores familiares continuaram fazendo o desmatamento da mata atlântica mas sim né um modelo de produção da soja e que tem muito trabalho precarizado e traz grandes problemas para o meio ambiente então para resumir eu acho que para concluir eu acho que nós estamos né tendo que realmente pensar primeiro nós temos que ter a clareza que o enfrentamento nessa sociedade nesse modelo para os grandes desafios desse modelo capitalista que temos nessa sociedade por mais que temos um governo com democracia com respeito algumas coisas e que avançamos em alguns setores mas nós temos grandes enfrentamentos a fazer nesse capital olha só o arco de aliança e a forma que esse governo se está tendo hoje no país para os grandes enfrentamentos então se nós não tiver uma unidade na diversidade do conjunto das organizações sociais e sindicais desse país para os grandes enfrentamentos nós vamos realmente perder conquista que ao longo da nossa vida nossa luta a gente conquistou a gente foi capaz de fazer enfrentamento temos muitos que perderam a vida na luta do movimento sindical e social em busca de conquista conquista muito pequena que hoje a gente for perceber nessa sociedade dos anseios dessa sociedade que temos hoje elas são muito pequenas mas se a gente não tiver essa condição de entender que grandes desafios tem que ter uma unidade da classe trabalhadora desse país do conjunto das organizações sociais a gente vai realmente perder direito e a gente precisa levar o rumo de que a gente precisa ter uma outra visão de desenvolvimento para o país nós não podemos continuar em um modelo de desenvolvimento do país onde a classe trabalhadora é a mais prejudicada em qualquer que seja ela crise porque nós estamos vivendo várias crises não é só a crise econômica como eu já falei aqui então o papel hoje da central única dos trabalhadores ele é um papel muito mais preponderante de quando ela surgiu para a defesa da classe trabalhadora do Brasil porque ela precisa pensar como instrumento da classe trabalhadora em um projeto de sociedade de um projeto de desenvolvimento que vai além simplesmente de ter o trabalhador e a trabalhadora com o salário digno para a sobrevivência mais pensar na sociedade como um todo e como a gente vai de fato avançar para uma sociedade de um país onde ele possa ter uma melhor qualidade de vida um país que tenha um desenvolvimento que traga muito mais dignidade para os trabalhadores do que falta de perspectiva como a gente está vivendo nesse momento que é muito desafiador e a gente não está conseguindo ver realmente qual é o horizonte e a gente precisa achar esse caminho e esse caminho eu acho que a gente acha na ação dos movimentos na participação na mobilização no enfrentamento que a gente precisa fazer no conjunto das ações dos movimentos sociais do Brasil Obrigado Elisângela excelente intervenção registrar estamos aqui na mesa movimentos sociais memória e política 873 acessos pela internet boa noite a todos bom ter a companhia de vocês excelente excelente vamos lá então temos algumas pessoas inscritas já eu só queria fazer também fazer um pequeno comentário aproveitar que eu só fiz a apresentação dizer meu nome eu sou João Carlos Salles sou reitor da Universidade Federal da Bahia hoje dia 28 de maio decretada a greve e a primeira como a vida é cheia de contradições eu vim pra cá pro debate perguntando será que eu estou numa atividade de greve ou será que eu estou furando a greve ao vir pra cá e a condição delicada de ser reitor nesse momento é um bom momento um bom momento de estar discutindo movimentos sociais um bom momento de discutir então de debater debater questões são candentes pra sociedade lembrar que uma questão candente pra sociedade certamente é é a universidade me permite só fazer um comentário uma expressão a partir de uma fala do Walter ele mostrando um pouco como é um pouco é forçada a espontaneidade no caso dos movimentos da direita uma certa simulação de naturalidade de movimento que não é financiado de movimento que surge espontaneamente como se representasse questões mais profundas essa espontaneidade forçada é curiosa é quase um paradoxo é espontâneo e é forçado mas não deixa de colocar esse tema um desafio pra nós pra militância de esquerda porque porque nós oscilamos ao longo da história ao longo da história em dois modelos de relação com os movimentos sociais um movimento um modelo da catequese um modelo extremo da catequese e o outro modelo extremo da escuta pura e simples é quase como seria muito bom se nós acompanhássemos um texto de uma grande figura eu já pensei até que deveríamos organizar um livro que se titulava assim de Raul Vila a Edersada em que sentido nós sairíamos então daquele fundador da Polope daquele que depois faz o balanço da Polope que tem uma visão muito precisa de qual é a relação que a militância organizada deve ter com os movimentos sociais para aquele outro para aquela outra figura o mesmo e outro Raul Vila tornado Edersada ou Edersada saído de um Raul Vila que escreve um livro fantástico quando novos personagens entram em cena é só como provocação ou seja não deixamos de ainda ter a surpresa diante dos movimentos sociais e precisar refletir a questão que eu colocaria como provocação também para o Volta é pensar a continuidade histórica dos sentidos dos movimentos sociais o que parece que eles resistem a ver a sua identidade fechada e fechada em que sentido mesmo o significado do movimento do Buzum não pode não vai ser resgatado nas mobilizações de hoje nós precisamos parece recuperar análises concretas da sociedade até para decidir qual o sentido do movimento e qual é a bandeira que resultaria da população deixando que ela própria fale por outro lado aí para fazer um aponte com a bela colocação de Elisângela também é bom lembrar que temos uma tensão outra corporativa ou seja quando nós fazemos esses personagens falar e eles fazem a voz própria e não deixa de haver uma tensão corporativa que faz com que o movimento negro por exemplo fale de questões relativas ao seu horizonte o movimento relativo a outras questões de gênero também vai traçar um certo horizonte o movimento trabalhadores rurais vai traçar o seu horizonte as várias reivindicações e aí há uma certa fragmentação onde se costura essa fragmentação será que uma provocação será que voltamos a precisar da figura do partido capaz de para além da espontaneidade mas baseando-se nela fazer a costura do homem universal ou seja a costura daquele daquele ser verdadeiramente transformador que consegue alimentar-se das diversas reivindicações específicas mas dá um sentido um horizonte transformador claro que pode conjugar todas elas é uma provocação para fazer dialogar um testemunho que fala dos movimentos sociais e um testemunho que fala da experiência sindical mais estrita mais organizada entre talvez uma certa rigidez e uma certa flexibilidade onde está o ponto certo que hoje nos desafia e que permite um olhar transformador como comentarista posso fazer essas perguntas soltas mas temos outras questões aí por favor Ademário primeiro desculpe Henrique Henrique vai fazer uma questão por favor eu queria fazer colocar as dificuldades bom aqui eu queria retornar diante da fala de Walter a seguinte questão Walter concluiu a a a a a disposição dele dizendo que a gente se a gente não fizer esse retorno as comunidades certo é pra 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 voltarmos pra resgatar essa legitimidade do movimento certo da liderança do movimento então como é que a gente pode fazer esse retorno às comunidades se os movimentos de moradia hoje fecham o acesso às comunidades por exemplo a FABs a gente não consegue enquanto eu não era enquanto eu não fui candidato a coisa alguma eu fui até convidado pelo Benedito pra ajudá-lo na didática de desnudar as contradições da ação do governo local dentro dos bairros que que tava sendo classificado assim de um bom governo está fazendo está fazendo está fazendo não consegue nem definir o que certo e por outro lado quer dizer com volta é isso acho que a gente tem no partido a gente tem que pegar e combater uma certa característica as direitas se identificam em torno das mínimas identidades enquanto nós nos dividimos em torno das mínimas diferenças então a gente tem que vencer esse paradigma certo senão a gente não vai conseguir trabalhar certo pelo menos a gente pegar e se propôs eu mesmo já me propus a não concorrer mais nada certo e poder servir a todas as tendências a todos os interesses eleitorais pra poder a gente vencer isso pelo menos dentro da minha especialidade número 2 eu tive oportunidade de traduzir o programa de desenvolvimento do nordeste que é o contrato de projeto que acompanha o contrato de empréstimo do banco mundial que acompanha também uma guia de manejo ambiental certo e nós estamos caminhando numa direção contrária nós voltamos a vender matéria-prima nós fizemos uma ferrovia oeste-leste para escoar soja e minério certo depois de vender nossas minas depois de vender vale do rio doce e tudo então a gente está fazendo macro economia a gente macro regionalização os economistas tem uma mania muito grande de ficar olhando querer analisar a Bahia só com nove regiões Zezé Ribeiro fez um trabalho maravilhoso que foi os territórios de identidade separar por identidades municípios grupos de municípios então eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão para fazer valer o que está escrito dentro da determinação de fazer cooperativas certo um modelo de economia agrária do Rio Grande do Sul do Sul do país apesar quer dizer a gente precisa fazer isso tá boa noite gente boa noite internautas eu acho que a gente está vivendo um momento super interessante na vida política do Brasil e do mundo acho que esse momento de crise sem querer ser piegas mas também é um momento de fato de oportunidade política para a gente inaugurar uma nova fase de construção dos movimentos sociais e das estruturas organizativas da classe trabalhadora eu tenho a opinião de que de fato nós estamos em um momento em que vários dos pressupostos organizativos não os pressupostos teóricos mas os organizativos eles se esgotaram como instrumentos de construção da nossa política e de organização coletiva acho que algumas questões são importantes para analisar como por exemplo a compreensão de que o processo de exploração de classe da construção da mais-valia não pode ser encarado apenas como a relação de capital trabalho no chão da fábrica ou naquele espaço onde o trabalhador se acostumou a onde nós nos acostumamos a enxergar a classe trabalhadora compreender o sentido da alienação do trabalho justamente como um processo de fazer as mercadorias acho que o capitalismo se desenvolveu de um modo tal e se tem alguma coisa que está em processo de revolução permanente é o capitalismo com certeza então ele se desenvolveu de tal modo que a gente percebe que a exploração de classe ela se dá também no ambiente da cidade se dá no ambiente das vidas humanas perpassando não só as relações de trabalho como também as relações interpessoais no escaratal que eu concordo com aquela análise de que a gente vive em um sistema sócio-metabólico meu capital é um sistema sócio-metabólico como tal é necessário portanto que a gente enxergue as contradições e a organização política da classe trabalhadora a partir desse tipo de compreensão que vai além de enfrentar o patrão na fábrica ou de enfrentar as contradições do campo concordo com a Elisângela a gente tem um novo mundo rural a gente perdeu esse debate novo mundo rural que vem lá do Fernando Henrique Cardoso eles ganharam esse debate acho também que nós perdemos o debate sobre a pós-modernidade esse debate também foi ganho e acho que a gente não consegue perceber que existe uma nova sociedade constituída de vários elementos novos não só porque o capitalismo é esse ser mutante mas como também nós aqui no Brasil produzimos uma outra sociedade então está nos faltando a compreensão de que essa nova sociedade ela não só se modifica do ponto de vista das relações econômicas e das relações sociais mas também da forma que esses novos trabalhadores percebem a sua própria organização aí quero concluir dizendo assim uma analogia que a gente vem falando sempre que nós estamos na sociedade do século XXI conforme as organizativas do século XVIII e que talvez tenha esgotado esgotado não no sentido de que não existe mais uma tradição de classe e que não existe mais a necessidade da organização sindical ou da luta política não é isso mas esgotado enquanto método organizativo e que nos chama a refletir sobre esses novos métodos essa nova construção política então eu acho que essa reflexão que vocês insinuam aqui na mesa é o grande desafio nosso nesse próximo período é justamente constituir esses novos métodos organizativos que nos dão conta dessa nova necessidade dessa nova sociedade dessa nova classe de se organizar politicamente Bom, boa noite eu gostei muito das três falas na realidade Walter falou do movimento a Elisângela falou da nossa estrutura e João Carlos ficou provocando os dois aí eu acho que é muito por aí sabe o grande dilema do movimento é como se estruturar para dar conta dos avanços que ele pretende e o grande problema da estrutura é como se manter permanente em movimento porque as estruturas estão transformando a realidade mas não consegue se estruturar agora eu acho que um bom caminho é esse eu ontem hoje tive dois dias muito felizes minha vida que eu tive discussão ontem aqui à tarde tive ontem à noite estou tendo hoje o que aponta o caminho a gente precisa voltar a se encontrar para discutir essas coisas porque não tem verdade absoluta no 2013 eu comecei a pensar muito que aquilo que estava acontecendo no Brasil era um processo que os europeus chamaram de indignados todo mundo estava puto com bocado e coisa e se pegar as bandeiras ali tinha de tudo tinha de não é só 20 centavos meu anos é laico fora Feliciano fora Dilma fora não sei o que lá fora tudo e eu acho que um grande embate Ademario gosta muito disso que a gente precisa retomar e eu acho que foi uma grande derrota nossa e é que a ditadura criou nas mentes e corações especialmente da juventude não me representa todo mundo tem uma indignação eu mesmo tenho uma grande eu pago imposto de renda na maior faixa do Brasil eu pago igual a Neymar o dono do banco e isso é um absurdo porque eu sou professor universitário um pouco da corporação privilegiada na média mas não vou me comparar com os grandes banqueiros e eles criam fundações e via fundações eles ainda vêm em serviço para a sociedade brasileira ainda ganham dinheiro com as fundações que eles criam não é à toa que todo grande personagem de Xuxa Romário tem uma fundação e eu não consigo fazer uma fundação com bem por de renda mas essas tensões que estão aí ela é de nosso tempo e aí por causa de Alisângela e por causa de Dorinha minha musa da CUT eu eu voltei à velha igreja de onde eu vim e que tem uma frase que eu gosto muito a cada dia sua agonia e a nossa agonia hoje não é mais o emprego é a condição de emprego nós mudamos a nossa agonia não é mais a escravidão que a gente está discutindo aqui mas são as novas formas de semi-escravidão e é para isso que nós estamos aqui reunidos obrigado e vamos à luta Boa noite a todas e todos saudar a companheira Alisângela companheira de direção de CUT no século passado do milênio do milênio passado exatamente primeiro eu queria compartilhar a preocupação aqui pelo reitor João Carlos essa questão da atenção corporativa eu recentemente 30 dias atrás estava acompanhando como observador reunião do fórum interconselhos promovido pela secretaria real da presidência onde se estava discutindo a partir da perspectiva das representações da sociedade civil nos conselhos de políticas públicas a estruturação do plano plurianual 2016 e 2019 da república e todo mundo ali no mesmo campo democrático popular mas cada segmento defendia com unhas e dentes a perspectiva do seu movimento eu ficava perguntando qual é a síntese que vai sair daqui no fim a síntese vai ser construída pela burocracia governamental agora a questão mais especificamente do movimento sindical que é de onde eu me origino enquanto ativista de movimento social hoje eu não tenho muita bem clareza para ver o papel central dos movimentos mas ainda me identifico com alguém que veio do que está ainda no mundo do trabalho acho que nós perdemos já que estava aqui discutindo memória em movimentos sociais não só pensar o que fizemos mas também o que é que foi ficando pelo caminho e que talvez nos faça falta certo hoje eu acho que o movimento sindical e o cultista principalmente ele abandonou ao longo do tempo e eu fui dirigente justamente no momento onde esse abandono se cristalizou mas nós abandonamos o debate sobre liberdade e autonomia a CUT ela foi criada justamente para combater o modo de organização sindical atrelado certo ao estado e progressivamente nós fomos refluindo refluindo o diabo faz uma concessão ali faz uma concessão lá e acho que a ausência desse debate não vou nem dizer que a gente conseguiria construir um 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 certo desse momento onde o cidadão comum o cara que 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 o dirigente o ativista ele tem clareza e sabe onde é que algumas por onde passam algumas confusões Mas o cidadão comum, ele fica meio atordoado, porque ele vê o dirigente sindical cutista, um dia indo para a imprensa, certo, dizer que o deputado tal é usurpador de direitos, certo, porque votou a favor do PEC da terceirização, mas duas semanas depois, o mesmo, o parlamentar vota, certo, pelas MPs, certo, que mexem no seguro-desemprego e mexem. Bom, numa série de direitos, não acaba com os direitos, mas restringe, certo, e nós, e eu me incluo, certo, não chamamos esses parlamentares de usurpadores de direitos, sequer de mascate de direitos, mas não adjetivamos. Então, o cidadão que está lá do lado de fora, ele fica pensando o seguinte, que diabo de movimento é esse, que um dia o cara faz a coisa, é feio, outro dia o outro faz a mesma coisa e não é feio. Então, essa reflexão sobre como é que os movimentos sociais se postam perante ou aparelhos de Estado e governos, certo, principalmente, é fundamental que ela seja retomada, até para a gente criar condições de interlocução com essa classe trabalhadora difusa, certo, que está por aí. A outra questão, que é, não sei se é tão grave, é a questão do sindicato para o ramo de produção, ou seja, a CUT cresceu, foi criada também, para combater, certo, entendendo que o papel dela era defender outra aliada enquanto classe, certo, então, que o modelo de organização, certo, tinha que ser um modelo de organização, mas voltado para como a classe trabalhadora estava organizada. Então, aí a gente combatia, certo, os sindicatos, e aí tem os sindicatos de corporação, certo e tal. Tem um papel que eu acho interessante que deva ser resgatado do movimento sindical baiano, que é o papel do CENG, certo, na retomada do movimento sindical, que é o sindicato, claro, de engenheiros, mas que estavam dentro de praticamente todas as categorias, mas não para reforçar o CENG, certo, para reforçar aquela categoria. Então, o CENG foi importante nos eletricitários, foi importante nos metalúrgicos, químicos, certo e tal, e por aí vai. Bom, testes, certo, voltando, certo, então, um pouco para a vaca fria. Hoje a gente tem uma dificuldade de fazer o debate sobre os impactos da terceirização, certo, do mercado de trabalho, e convencer os trabalhadores todos da mesma base a aderirem, certo, nessa luta, porque do ponto de vista do terceirizado, certo, o sindicato que chega lá com o discurso majoritário, vamos pegar, eu fui eletricitário, os eletricitários hoje ficam lá, os terceirizados lá do setor elétrico, ficam lá entregues à própria sorte, certo, aí o sindicato chega lá e diz o seguinte, vamos lutar contra a terceirização. O cara terceirizado diz o seguinte, pô, esse cara nunca me defendeu, vim aqui agora, etc, etc, etc. Então, esse debate também, essas questões, acho que mais que foram fundamentais na criação da CUT, eu acho que elas foram se perdendo ao longo do tempo, e essa ausência do debate dessas questões nos faz bastante falta, certo, hoje. Então, acho que era importante que, não com um olhar saudosista, mas com um olhar mesmo de princípio e de afirmação de projeto de classe, que ele deveria retomar o debate sobre essas questões. Obrigado. Obrigado. Passar, então, primeiro a palavra a Elisângela, precisa sair daqui a pouquinho. Elisângela. Mas é um debate muito bom, né, gente? Acho que a gente, quanto mais a gente está ouvindo, a gente vê que a gente tem uma série de questões que a gente precisa trazer para esse debate, né? Em momentos como esses são realmente muito ricos, né? Dele, também foi presidente da CUT Bahia, né? Esqueci de colocar isso, e a gente, eu era também diretora da CUT aqui no momento em que ele era presidente, a gente também enfrentamos aí os grandes desafios aí dos trabalhadores aqui da Bahia. Então, eu acho que tem algumas coisas também que a gente precisa trazer para um debate como esse, que é o processo da formação, né? E hoje, como fazer a formação política, o conhecimento, para que os trabalhadores, para as pessoas que vêm para as organizações, né, militante, a militância, tenham conhecimento e passem a entender qual é a concepção, né, daquilo que a gente está trabalhando, daquele sindicato, daquela organização, daquela central, o nosso partido. Como é que a gente trabalha esse processo da formação? E eu costumo dizer, hoje, estamos em um desafio tão grande, porque nós estamos vivendo em uma sociedade que as pessoas têm acesso, né, às informações em tempo real. Nós estamos aqui, todo mundo, tá? Que queira, né, que consiga acessar, e em tempo real está participando esse seminário, né? Quais são os mecanismos que a gente dispõe hoje, que a gente tem de inovações para também dialogar, por exemplo, da juventude, né, que é um público que está, nem está, né, do sindicato. E quando está no sindicato, no campo tem muito isso, sindicato de trabalhadores da agricultura familiar, outros sindicatos de trabalhadores rurais, tem muitos jovens participando, né? Mas, além, a gente não consegue também trabalhar esse processo da formação, da politização deles e compreender o que é, o que é um projeto de sociedade, o que a gente pensa, quais são os nossos, né? Às vezes, é aquele debate mais ideológico, né, que eu acho que... Como é que a gente trata isso hoje, nesse momento, para a gente conseguir ter um diálogo para dialogar com essa sociedade, que, como diz o nosso amigo Sérgio, né, é contra tudo, é contra todos, né? Todo mundo tem suas indignações. Então, como é que a gente... Aí, às vezes, a gente que executa muitas políticas públicas agora, a partir desses governos, a partir do governo Lula, né, aí o trabalhador teve uma habitação, teve acesso a uma casa, que ele nunca teve oportunidade, mas ele nem consegue compreender quem construiu, quem chegou, ajudou ele a acessar essa política pública e tal. Então, assim, a gente vive algumas contradições, eu acho que é também a gente não conseguir repensar sobre as nossas formas de organização, as nossas formas de fazer as ações políticas que a gente precisa. E tem uma coisa que eu não poderia deixar de dizer aqui, que eu acho que posso não estar fazendo a avaliação correta, mas é o papel do nosso partido hoje, no momento, né, que muitas vezes teria que avançar em um conjunto de proposições, de ações políticas de um papel importante, mas acaba não fazendo isso e indo, como se diz assim, tocando aquilo da política do governo, preocupando só, né, às vezes o partido perde um tempo só numa composição de governo, um ano, seis meses, até adequar todos os interesses políticos. E a política, e o rumo, para onde o governo vai, aqui na Bahia, o que é que está se pensando para o desenvolvimento nesses vários territórios, isso que você levanta ali, eu tive, e aqueles trabalhadores, estão fora das centrais sindicais, que estão lá na ferrovia, e aquelas, né, então, e aí, e o modelo, e isso, e como é que a gente, e os avanços, e para finalizar, todos os avanços que a gente tem hoje, né, que a gente conseguiu avançar nesses 12 anos, todos eles eram pauta nossa, das organizações, dos movimentos sociais desse país. Então, por que que a gente avançou em muitas coisas, num curto espaço de tempo? E por que que a gente ainda, até hoje, com todo esse desafio, e todas as contradições, que muitas vezes a gente está no governo de nível federal, e aqui no Estado, a gente continua ainda no governo? Porque tem uma base social muito forte, tinha uma... E a gente precisa disso, a gente não pode ficar reboque de um governo que tem uma correlação de força, né, para fazer a governabilidade, que muitas vezes estão fora dos princípios, e da perspectiva do que a gente defende para os trabalhadores e para a sociedade. E a gente tem que ser maior que isso, o partido e o próprio movimento, né, sindical, o que pensa um projeto de sociedade, nós temos que ser maior que isso, nós temos que trazer o rumo para o nosso governo, e no rumo que a gente disputar esse rumo, disputar esse projeto. Então, eu acho, eu estou vivendo essa coisa assim, eu como militante, né, que passei também por um processo de disputa eleitoral, como uma mulher, como uma agricultura familiar, já que não é fácil também, nem deu tempo para a gente trazer os vários desafios, né, que temos das mulheres, dos jovens, de todos os setores, né, nessa sociedade. Mas, eu digo o seguinte, é muito bom, quero, acho que a fundação, nós temos que se articular mais com o conjunto das organizações, fazer debates como esse, abordar questões como essa, trazer para as reflexões uma série de outras questões que não vai dar tempo a gente trazer aqui. Eu fico muito agradecida, Luciana, pela oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo esse debate. Um grande abraço, eu sei que eu vou ter que sair agora, porque eu preciso ainda ir para a Feira de Santana, né, que eu estou morando lá, sou do interior, minha militância é nacional, isso é da mais, eu sou, moro no interior do Estado. Obrigado, Luiz Ângela, por sua contribuição, boa viagem. Agora, Walter. Bom, o João Salles falou aqui do Vila Sáder ou do Sáder Vila? E da Apolope. Minha origem é na Apolope. Então, a partir daí, eu tenho que dizer que, para mim, o partido é fundamental. Sem um partido, nós não fazemos a disputa política da sociedade e nem conseguimos construir um projeto político para a classe trabalhadora. Então, eu considero que o partido, ele tem um papel preponderante na sociedade. Agora, a questão que o Ademário coloca das novas formas de organização, essa é uma questão que eu tento compreender ao que é que ela remete. Vou dizer por quê. dar um exemplo. O movimento pela humanização do parto, que é um movimento que reúne mulheres e homens que consideram que a violência obstétrica e a forma como a criança vem ao mundo e ela constrói o papel de pai e de mãe, tem uma importância decisiva na concepção de sociedade que nós temos. Então, os movimentos que lutam pela humanização do parto constroem várias redes na internet na qual fazem o debate sobre a humanização, buscam oferecer informações às mulheres, trocar materiais que falam sobre o parto humanizado no mundo todo, etc. Mas, tem uma questão que para esses movimentos é fundamental, que é a organização real, no mundo real. E é a formação das pessoas e das mulheres cotidianamente. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, existe o Ixta, o Núcleo Carioca de Doulas, o Parto do Princípio, a Maternidade Ativa, que toda semana reúnem centenas de mulheres em grupos de formação. Aqui na Bahia também tem o Cuaraci e tem outros grupos que fazem formação de mulheres para que elas compreendam a importância do parto humanizado e da luta contra a violência obstétrica. Então, o que dá sustentação a esse movimento é o processo permanente de formação das mulheres e das profissionais da saúde. Então, a rede social, ela não se sobrepõe ao trabalho cotidiano de formação das pessoas e da ação política coletiva. Então, o movimento pela humanização do parto consegue realizar vários movimentos nacionais, por exemplo, quando surge uma violência obstétrica em um determinado hospital, como ocorreu no Rio de Janeiro, quando o Conselho Regional de Medicina tentou caçar o diploma e o registro de um médico defensor da humanização do parto de um hospital público. Foi realizada uma manifestação nacional que, por exemplo, chegou a reunir no Rio de Janeiro mais de duas mil mulheres. Aqui em Salvador houve uma manifestação com quase quatrocentas mulheres e etc. Ontem eu participei de um debate com cinquenta estudantes da Politécnica aqui da UFBA, meninas e meninos que não participam do movimento estudantil da UFBA, não participam do DCE, nem da UNE, etc. Mas que queriam discutir a formação que estão tendo na universidade e qual é a atuação profissional que eles terão a partir do momento que receberam o diploma e como é que eles podem construir uma formação que lhes permita contribuir com a comunidade que justifique e legitima a existência da UFBA, mas que não tem acesso a ela. E que grande parte dos profissionais que se formam na universidade não vão atuar junto a essa comunidade que é a grande maioria da população de Salvador e que não tem acesso aos profissionais formados pela universidade. E é essa população que arca com grande parte do orçamento que é destinado à universidade pública. Então, isso coloca para mim uma questão que é qual? Quando eu estava falando sobre a década de setenta e oitenta, na retomada do movimento popular e do movimento sindical, nós estávamos numa conjuntura em que, por exemplo, não dava para se atuar nos sindicatos oficiais, porque eles estavam sob vigilância da ditadura militar. Também não dava para se organizar abertamente nas fábricas, porque o militante sindical era demitido e imediatamente entrava na lista negra dos patrões. Então, nós tínhamos qual espaço de militância? Era nos bairros, porque nos bairros moram os operários, no bairro está a dona de casa, estão os jovens, lá estão as contradições do cotidiano das famílias, estão as mulheres que sofriam com a carestia, com o desemprego e etc. Então, nós íamos para os bairros organizar tanto o operário como a dona de casa, como a juventude e etc. E lá nós organizávamos o movimento de moradia, o movimento contra a carestia, o movimento de luta por creche, etc. E lá que nós conseguíamos também construir a possibilidade da retomada das lutas de massa, seja do movimento popular ou seja mesmo do movimento operário. A primeira grande greve de São Bernardo, os piquetes eram organizados nos bairros, não na porta das fábricas. Então, na divisa da zona leste de São Paulo com o ABC, ali se organizavam os grandes piquetes. Por quê? Porque o operário saía dos bairros, dos ônibus das fábricas para se dirigir ao trabalho e o movimento popular colaborava de forma ativa nos piquetes que se formavam nas grandes avenidas. Então, para mim a questão é, e aí o Adhemar está correto, quer dizer, a crise ela tem um aspecto positivo importante, porque nos obriga a buscar novas formas de atuação ou pelo menos de fazer a reflexão sobre os erros que nós estamos cometendo. E ontem, no debate de ontem à tarde, eu trouxe uma questão para a discussão que era uma questão da organização de base do Partido dos Trabalhadores e, para mim, tem uma discussão fundamental que é qual? O poder nós queremos para o partido ou o poder nós queremos para o movimento? O poder tem que estar nas mãos da classe trabalhadora e do povo pobre ou o poder tem que estar nas mãos daqueles que estão dentro do partido? E, para mim, essa é uma discussão fundamental, porque, na verdade, hoje, o Partido dos Trabalhadores, de uma certa forma, tem o poder. Porque tem o governo federal, porque tem o governo estadual aqui na Bahia, por exemplo, tem milhares de cargos, tem prefeituras, tem parlamentares e etc. Mas o PT foi incapaz de empoderar a classe trabalhadora e a população. Então, o poder hoje se concentra na estrutura do partido, mas nós não fomos capazes de empoderar a classe trabalhadora para que ela fosse capaz até mesmo de se colocar contra a direção proposta pelo PT ou pelos governos ocupados pelo PT. E aí, a partir do momento em que a classe trabalhadora não é protagonista das suas próprias lutas, o Partido dos Trabalhadores se sustenta em quem? O Partido dos Trabalhadores hoje se sustenta na sua burocracia, se sustenta nos seus militantes que estão nos cargos, mas não se sustenta na organização autônoma da classe trabalhadora. Porque o papel do partido é disputar a direção do movimento, não é disputar a direção dos seus militantes. Quer dizer, onde é que estão os militantes do Partido dos Trabalhadores? Essa, para mim, é a grande questão posta. Porque a organização de base de um partido ou está presente na organização da classe trabalhadora, nas fábricas e nos sindicatos, na organização da população, nas suas entidades autônomas, nos bairros, ou então não está em lugar nenhum. Então, pegando como exemplo em Salvador hoje, quer dizer, quem tem mais base na periferia é o poder municipal, que é do bem, que é um partido de direita. Então, o ACM Neto, hoje, ele está organizando a sua base na periferia para disputar as eleições do ano que vem. E nós? Nós vamos disputar a partir da máquina eleitoral, da propaganda eleitoral, ou nós temos capacidade de se contrapor e construir um poder contra-hegemônico, aquele exercido pela Prefeitura? E aí, contar apenas com aquilo que hoje tem de militância o Partido dos Trabalhadores, é incapaz de fazer essa disputa. Porque essa disputa se faz no cotidiano da população ou não se faz no período eleitoral. E aí, o Partido dos Trabalhadores entrou em um processo de reprodução de um método de campanha eleitoral que é o tradicional. E aí, outro dia, num debate com militantes do PT, uma companheira dizia o seguinte, eu não tenho condições de ir para a rua dizer que eu sou do PT e defender o Partido dos Trabalhadores junto à população. Isso é uma demonstração do quê? Quer dizer, o que é que nós, enquanto militantes de um partido, estamos defendendo junto à população? É claro que, aí o companheiro falou da terceirização, é claro que, se eu não me coloco contra, por exemplo, o discurso do Rui Costa sobre a chacina do Cabula, se eu não sou capaz de fazer a discussão de que o ajuste proposto pelo governo Dilma é um ajuste que penaliza a classe trabalhadora, se eu não sou capaz de dizer que sou contra os cortes nos orçamentos da educação, eu também não tenho autoridade para dizer, por exemplo, que eu sou contra o programa Primeiro Passo do Assemineto, que significa negar às crianças o direito à creche e à pré-escola. Também sou incapaz de dizer que sou contra, por exemplo, o processo de terceirização do governo Rui Costa. Então, o que me legitima a defender o Partido dos Trabalhadores junto à população é quando eu sou capaz de criticar o governo do Partido dos Trabalhadores quando ele adota medidas que são antipopulares. É isso que credencia um partido a se reivindicar um partido que defende os interesses da classe trabalhadora e defende um projeto dos trabalhadores para a sociedade. E é dessa forma que nós podemos empoderar a classe trabalhadora e a população para falar como protagonista das suas lutas e da defesa do seu projeto, que muitas vezes pode ser um projeto contrário ao do próprio partido, se o partido não for capaz de fazer a disputa desse projeto. Então, eu considero que o partido, seja o Partido dos Trabalhadores, ou seja, um outro partido que defenda um projeto estratégico da classe trabalhadora, ele tem que ser capaz de construir a luta da classe trabalhadora, da sua organização e sua mobilização, mesmo se for para ser derrotado pela classe trabalhadora. Porque, se não, aí sim, quer dizer, nós somos aqueles que faz a escuta, mas é incapaz de se submeter às decisões que a própria classe trabalhadora toma por si. Então, para mim, essa é a questão que está em debate hoje, nessa conjuntura. Quer dizer, qual é o partido que nós queremos para a classe trabalhadora? E se nós somos capazes de respeitar as decisões que a classe trabalhadora possa vir a tomar, mesmo contra o partido e contra o governo ocupado pelo partido em um determinado momento, porque o governo não significa a tomada do poder. Quer dizer, o governo significa administrar o Estado. E nós sabemos que o Estado, ele é um Estado marcado por contradições e por disputa de interesses, seja o poder econômico ou seja o interesse da classe trabalhadora. Nessa conjuntura e nesse momento histórico, a classe trabalhadora não está disputando o Estado. Muito pelo contrário, quer dizer, quem controla o Estado hoje é o poder econômico. E o governo está administrando e as decisões que vem tomando beneficiam muito mais o poder econômico do que a classe trabalhadora. Isso nós estamos vendo. E aí, ou nós nos colocamos contra e falamos para a população que nós somos contra esse projeto enquanto partido e que temos um outro alternativo a ele, ou então nós não temos como fazer esse debate junto à população porque nós vamos ser repudiados. É claro, porque são decisões extremamente nocivas aos interesses dos trabalhadores. Então, por exemplo, quer dizer, como é que uma universidade, os professores decidem pela greve e o movimento estudantil não é capaz de ser protagonista nesse processo. Quer dizer, o mito do poder jovem, hoje, efetivamente não existe dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Porque ou a universidade para, porque os professores ou os reitores decidem que não dá para continuar com o orçamento atual ou então os terceirizados param e a universidade não funciona também. Mas não é um processo, por exemplo, em que o movimento estudantil, que seria o grande interessado na qualidade da universidade, é protagonista dessa luta em defesa da universidade e das condições para aprender e para o que os professores possam ensinar com qualidade. Então, essas contradições, nós temos que explicitá-las e, a partir delas, pensar o que é que nós queremos a partir desse processo. Bom, nessa dialética, então, portanto, dos partidos e dos movimentos sociais e da difícil situação em que os interesses vitoriosos do partido não são necessariamente os interesses da vitória dos movimentos que representam, nessa terrível cisão, a gente encerra, portanto, esse debate, agradecendo a todos que estiveram acompanhando essa mesa. E se comprometer a levar isso aí tudo para dentro do Congresso. Bom debate. Um abraço.